O gol inesquecível de Lucas Lima que deu acesso ao esporte, a elite de futebol brasileiro em 2025, memorável, confira a narração, crédito a EsporteTV, bora pro vídeo. Negro Lucas Lima, a noite é dele na ilha. A demora foi longa, a espera foi longa. Um sofrimento pra subir. Não foi fácil. Acabou! Esporte Clube no Recife volta pra primeira divisão do futebol da Brasil. A camisa vermelha e preta, mais respeitada do Nordeste brasileiro. O Leon Rouge forte de novo pro Brasil ouvir. Esporte volta pra primeira divisão.